Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Estudantil de Ibirapitanga, sigla, Fahemi, categoria Banda Marcial Acesso, município Ibirapitanga, fundada em 3 de agosto de 2014. Presidente Fabiola Rejane, regente Wagner Souza, dirigente Maria Cléudio dos Santos, orientador de linha de frente, Wellington Sacramento, coreógrafo Lucas Roberto, Mor, Lucas Roberto, baliza feminina Irla Fiaz. Repertório, a primeira peça, Ratafia. Segunda peça, Trey Prince of Edge, príncipe do Egito. Agradecimentos, nosso lema, evoluindo através do fortalecimento de vínculos. Agradecemos a todos e a todas que contribuíram para o rescate da identidade cultural de Ibirapitanga, através da nossa Banda Marcial. A cada membro e seus familiares, a Prefeitura Municipal com apoio à estrutura, ao Serviço de Convivência e ao CRAS, que somam no diferencial da banda. E por estarmos aqui, e ao CMDCA, que através do Fundo da Infância, promove inclusão e previne violação. Histórico, terceira colocada no Campeonato da Faga 2018, categoria Sênior. Para ele, em julgamento! Fala, Faga 2018, categoria Sênior. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é isso?